Chorizo, choriço, morcilha, morcija, enfim, uma série de nomes que muitas vezes querem dizer a mesma coisa, outras vezes não, mas isso virou uma certa bagunça. Então vamos esclarecer agora exatamente o que é cada um. Vamos lá e nunca mais esquece essa bagunça de nomenclatura. Bom, eu tenho aqui na minha mão chorizo, choriço, depois chorizo de novo e são produtos totalmente diferentes. Olha que bagunça, imagina você vai pegar uma receita e aí diz lá 250 gramas de choriço, qual é? Isso aqui é uma linguiça, isso daqui é um pedaço de carne de boi. Olha que bagunça, então vamos esclarecer de uma vez por todas para não ter confusão. É o seguinte, primeiro aqui para o mais famoso talvez, pelo menos aqui na América do Sul, o bife de choriço, que é uma parte do contra filé bovino, esse é o nome dado aqui na América do Sul, na Argentina, no Uruguai, é uma parte do contra filé, eu vou até abrir aqui, quero só mostrar para vocês, dá uma olhadinha no nome. Chorizo, o mesmo nome que aparece aqui, chorizo, tá bom? Então vamos esclarecer, esse aqui é o pedaço de carne do contra filé do boi, nesse caso aqui um contra filé de Black Angus, inclusive bem bonito, olha lá, tá aqui a capa de gordura, tá bom? Uma carne espetacular, marmoreio bem bom. E esse aqui é o bife de choriço, chorizo traduzido para português, chorizo em espanhol. Então tá aqui, esse é o primeiro chorizo. Bom, esse aqui já é o chorizo espanhol, traduzido para português, ou chorizo espanhol. É uma linguiça, eu vou abri-la aqui agora, uma linguiça, e não é a linguiça de sangue, é uma linguiça de carne de porco, raramente ela leva sangue, tá? Bem temperada com sal, alho e pimentão. Bom, na verdade temperada com páprica, talvez o tempero nacional da Espanha e da Hungria, mas enfim, a Espanha usa muito páprica. Então isso aqui é um enchido, ou um embutido, uma linguiça que contém uma quantidade alta de páprica. Ela é bem vermelhinha, tá vendo? E tem carne de porco, gordura de porco, tripa de porco e bem temperada. Aqui não tem sangue, porque aqui no Brasil, e aí eu vou pedir desculpa para vocês, porque hoje eu tentei comprar tudo para mostrar, mas eu não encontrei o que se chama no Brasil de chouriço, que na verdade é uma linguiça de sangue e gordura de porco. Isso no mundo espanhol é chamado de morcilha na Espanha, ou morcija aqui na América do Sul. E é uma linguiça de sangue, que vai aparecer agora aqui, eu vou pedir para a Carlinha colocar, já que eu não encontrei. Essa que vocês estão vendo agora é a linguiça de sangue, morcilha ou morcija, fora do Brasil, e aqui no Brasil, chouriço. O que é bem estranho, então a nomenclatura se bagunça. Então vamos separar, um chouriço, carne de boi, peça do contra filé, gordura por cima, carne por baixo. Porque quando a gordura é mais no meio, já é outro corte, que seria o ancho, tá bom? Outro chouriço, linguiça de porco bem temperada com páprica, alho e sal e sem sangue. E o outro chouriço, que é o que acabou de aparecer e vai aparecer de novo, ou morcilha, fora, linguiça de sangue e gordura de porco bem temperada. Beleza? Então agora não tem mais dúvida, vocês não vão mais bagunçar. Chouriço para um, morcilha para outro, chorizo para lá, chorizo para cá. Fechado? Então agora é só usar sem parcimônia. Tchau, gente, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.